Seguidores do Sobralense, das redes sociais do Sobralense, bom dia! Hoje segunda-feira, dia 27, 6 horas e 56 minutos, estamos na cidade de Forquilha. Notícia boa, estamos no açude público, açude público do município. Ali na frente alguns curiosos, a gente já percebe que a água do açude já começou a lavar aqui a parede do açude, né? A gente vai tentar se aproximar aqui, e aí meu chefe, bom dia! Aí a água do açude público de Forquilha, já começou a lavar parte da parede, vários curiosos aqui no município, haja vista, o açude está com 11 anos que não atingia o nível de sangria. Por aqui o J. Carlos, é radialista, é comunicador do município, uma pessoa de referência da comunicação da cidade de Forquilha. J., bom dia, seja bem-vindo ao Sobralense. Quais as informações aí sobre o açude, J.? Bom dia, Ivo, bom dia ao Sobralense, bom dia aos amigos internautas. Ivo, o açude de Forquilha não sangrava desde 2011, né? A última sangria dele foi no dia 3 de março de 2011, está com 9 anos, já passando dos 9 anos que ele chegou a sangrar. E a alegria do Sobralense é grande, por conta de que o nosso açude já viveu histórias tristes, né? Em 2016, 2017, ele bateu nível morto, praticamente literalmente seco, né? E hoje bate no seu 100% de capacidade. Hoje, a capacidade total dele atualizada pela COGÉ, que é o órgão responsável pelo nosso açude, é de 40 milhões, 966 mil metros cúlpicos de água. E o açude de Forquilha, hoje, ele faz uma divisão de abastecimento, né? Uma parte da cidade é abastecida pelo Acaraú, outra parte pelo açude de Forquilha, e isso em parceria com a Cagés, que é a empresa responsável, a empresa responsável pelo abastecimento da cidade de Forquilha. Então, oficialmente, J., o açude já começou a sangrar? Oficialmente já está sangrando. Eu vi ali que faltam 2 centímetros lá na lâmina. Você tem que ter uma lâmina de medição, mas quem for pela lâmina de medição não leva a informação concreto. Se você chegar até lá e faz uma matéria, um vídeo ou uma foto e volta de lá, você não ia ver a água derramando no sangrado no público, né? Então, oficialmente, o açude público de Forquilha começou a sangrar? Foi sangrado no dia 27 de abril de 2020. Que hora foi, J., oficialmente? Eu cheguei aqui por volta das 6 horas e 10 minutos e já estava derramando. A gente visualiza aqui, muitos curiosos, a população está presente. Haja vista há 10 anos ou 11 anos que o açude sangrave? 9 anos. Foi em 2011 a última sangria. Então, para a alegria dos forquilenses, podemos dizer que o açude está sangrando? Está sangrando. Oficialmente está sangrando. Agora, a tendência é esperar que ele aumente o nível. Os dois afluentes que jogam água para dentro do Forquilha, o rio Oficina e o rio Timbaúba, estão com a vazão de quase 40 centímetros, jorrando água por minuto no nosso manancial de Forquilha. A cidade de Forquilha não era para levar o nome de Forquilha. Por quê? Na cabeça, na ideia do saudoso Abelardo Cavalcante das Conselhas, que foi um dos fundadores, e isso é histórico, inclusive, nas escolas, na rede municipal de ensino, ele queria que Forquilha levasse o nome de Timbaúba, a junção do nome do rio Timbaúba, o rio Oficina, que os dois rios formam a Forquilha. E por isso, ficou aquela discussão e debate, aí discutiram e levaram o nome da cidade como Forquilha. Forquilha tem o nome de Forquilha como cidade, levando, inclusive, a história do açude público do nosso município. Lembrar aí que o nosso açude tem 100 anos de história, 100 anos de existência, e nesses 100 anos, completado esse ano, chega a sangrar. Ok, Jota, um abraço para você, parabéns pelo seu trabalho aqui na cidade de Forquilha, na comunicação. A gente tem acompanhado para e passo, não só as histórias do nosso açude, do nosso manancial, como de outras áreas. E hoje a alegria do Forquilha é dupla, porque está sangrando os dois mananciais, o Arrebita e o Forquilha. O Arrebita abastece cerca de 70% das comunidades rurais do nosso município. Como foi de chuva para aquela região, na noite de ontem? Muito boa, aquela chuva não com muita intensidade, mas uma chuva que ficou contínua, até por volta das 13, não, das 0 horas, e vazou a 1 hora da manhã, ainda estava chovendo na região. Aquela região é onde joga água para o nosso manancial de Forquilha, porque o Afluente, o Rio Oficina, joga para cá, o Timbalbo também. O que acontece? As barragens que dão acesso ao Afluente estão sangrando, essas barragens pequenas. A partir do momento que chove, essa vazão de sangria dessas barragens aumentam e jogam para dentro do rio, o rio está com água permanente. Ok, então oficialmente o açude público de Forquilha está sangrando. Está sangrando oficialmente. O nível é pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Está só lavando a parede. Só lavando a parede, mas já está derramando água e isso é oficial. Ok, está aí o J. Carlos, um abraço para você, J. Um abraço e parabéns ao pessoal do Sobralense. Ok, está aí diretamente de Forquilha a nossa reportagem, mostrando na manhã de hoje, dia 27, agora 7 horas e 1 minuto, registrando aqui a sangria do açude público. Está apenas lavando a parede, parte da parede. E muitos curiosos aqui e a expectativa é que no decorrer do dia, das próximas horas, a água venha a lavar toda a parede. No momento, apenas parte da parede está sendo lavada pelas águas do açude público de Forquilha. Está aí a nossa informação. São vários curiosos ali no outro lado e você visualizando aqui no Sobralense. Um abraço a todos. Estamos de plantão. A qualquer momento, a nossa equipe volta de qualquer ponto da cidade. Bom dia.